Não se esquece um grande amor, laia, laia, mesmo que queira nem mostrar Existe no centro do peito, um coração que faz lembrar Momentos de grande alegria, laia, laia, momentos de tristeza e dor Mas isso são coisas da vida, faz parte de um grande amor Por isso vivo tão sozinho, laia, laia, e fale quem quiser falar Eu quero viver de saudade, pois sou a ti e eu hei de amar Lá, 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 não se esquece um grande amor Lá, 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 temo o que queira demonstrar Existe no centro do peito Um coração que faz lembrar Momentos de grande alegria Lá, 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 momentos de tristeza e dor Fazer noção, cuidar da vida Faz parte de um grande amor Por isso vivo tão sozinho Lá, 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 e faz de quem quiser falar Eu quero viver de saudade Pois só a ti eu hei de amar Lá, 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 lá Lá, 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 Música